Fala aí filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal e desta vez trazendo pra vocês o trigésimo terceiro episódio da nossa série do zero ao máximo sem defesas, série onde eu comecei uma vila do zero sem nenhuma defesa e cá estou eu no centro de vila nível 9, muito bacana, muito legal e o que que aconteceu aqui nesta vila da semana passada pra cá? Gente, eu tenho pouquíssimas coisas pra atualizar aqui, deixa eu até ver essa armadilha de bola aqui, não, não tenho que atualizar ela, tudo mais, beleza, eu tenho pouquíssimas coisas pra atualizar nessa vila aqui, basicamente são os muros e os meus heróis, lembrando pra vocês que eu vou levar o meu casal de heróis até o nível 20, então no nível 20 eu coloco esta vila aqui para o centro de vila nível 10, então até lá eu já vou ter terminado os muros aqui, tanto os muros nível 9 né, do nível 8 para o nível 9 e do nível 9 para o nível 10, então eu tenho essas façanhas pra conseguir aqui nesta vila né, terminei aqui a minha fábrica de feitiços sombrios que está aqui no cantinho, show de bola nível 4, então já habilitei aqui o feitiço de esqueleto e também terminei o que aqui cara? Vamos ver, eu coloquei aqui agora no laboratório a arqueira né, então isso vai me ajudar bastante ó, pra vocês terem uma ideia, eu tô farmando há muito tempo com bárbaros e arqueiras de centro de vila nível 8, agora que eu comecei aqui a colocar a arqueira e depois vou colocar o bárbaro aí pra me ajudar um pouco mais no meu farm né, terminei o bebê dragão aqui ó, show de bola, já tenho o baby dragon nível 2, aí ficou tranquilo, favorável, é só ter uma rainha mais alta aqui pra gente começar a fazer algumas estratégias, gente, na semana passada eu falei pra vocês sobre isso aqui ó, layout ecológico, vocês lembram disso aí? Lembram disso aí? Eu falei pra vocês sobre layout ecológico e eu montei um layout naquela época lá, no último vídeo, que não ficou tão interessante, vocês mesmos me disseram que, pô vinho, não vai dar certo isso que você está fazendo, e eu analisei, eu olhei e falei, realmente, não vai dar certo, que cabaço que eu sou, vamos lá, vamos mudar um pouco aqui né, vocês me falaram que eu teria que deixar esses espaços gigantes aqui vagos né, o espaço onde você pode fazer o deploy das tropas, e eu falei, pô, então é realmente é isso que eu tenho que fazer Então o que eu fiz? Eu montei um layout, um layout que eu acho bacana, um layout que eu acho bonito, e deixei o layout totalmente vazio né, fiz com que todos os espaços fora do layout aqui fossem também tapados, pra que eu não tivesse o deploy também das plantinhas aqui, dos obstáculos né, então ele só vai, os obstáculos só vão nascer aqui nas laterais ou aqui no meio da vila né, aqui dentro do meu layout, já nasceram aqui outros obstáculos, eu que retirei né, então deixei aqui só o que eu quero de obstáculos que são os pinheiros né, então vai ficar bem interessante essa vila aqui, já tenho aqui dois pinheiros como vocês estão vendo, vou deixar aqui o máximo de pinheiro que aparecer aqui eu vou deixar né, e depois eu só vou colocar as minhas construções, mudo alguma coisa, puxo o muro pra cá, tiro uma coisinha pra lá, pra deixar um layout ecológico bem bacana, mas duas arvorezinhas nós já temos, gente o que eu quero falar pra vocês aqui é porque é o seguinte, como nós não temos tantas coisas pra fazer nesta vila mais né, eu tenho aqui herói e muro, eu não posso ficar trazendo essa série pra vocês todas semana né, então assim, pra mim o primeiro caso é o seguinte, eu trazer essa série quando eu tiver realmente algum conteúdo bacana pra falar sobre ela, aí é interessante, ou segundo, vocês me dão dicas aí, que vocês gostam, toda vez que eu paro de trazer a série vocês ficam mexendo na paciência pra voltar, então vocês também podem dar a opinião de vocês aí nos comentários sobre o que que eu posso fazer aqui pra essa série, vou dizer uma coisa, menos push, não fala de push pra mim não, que cara eu não tenho muito saco pra push velho, é sério mesmo, não tenho muito saco pra push, então não seria algo interessante pra eu fazer, pelo menos neste momento aqui nesta vila, quem sabe no futuro, mas se vocês tiverem alguma ideia, alguma coisa interessante aí que vocês queiram ver aqui com a vila no defenso, vocês me dêem as dicas aí através dos comentários, que eu começo a pensar em trazer essa série aqui semanalmente novamente, mas por enquanto gente, eu vou deixar essa série aqui e stand by, vou fazendo as coisas aqui, vou trazendo quando eu tiver alguma coisa interessante, quando eu tiver mais árvores aqui no meu layout ecológico, e assim vai, porque eu não quero só ficar enchendo linguiça pra vocês aqui né, porque por enquanto gente, eu não tô indo em guerra, eu vou começar a voltar pra guerra quando eu tiver rainha nível 10 e rei nível 10, aí eu começo a entrar em guerra de novo, aí fica show de bola porque eu posso trazer conteúdo de guerra pra vocês, mostrar a vantagem, que já faz tempo que eu não jogo com essa vila da guerra, então eu nem tô em guerra aqui há muito tempo né, e eu não tenho como mostrar a posição da minha vila aqui, do jeito que ela tá como ela fica, mas ela fica ali no nível de um centro de vila nível 6 ou nível 7 mais ou menos é nesse nível mais ou menos que ela fica então é muita vantagem cara, é muita vantagem, meu clã de maioria é centro de vila nível 8 Fiote Elite aqui, se vocês observarem aqui as guerras aqui ó, a maioria é centro de vila nível 8 ó, aqui tem duas vilas agora na guerra e tudo mais, então é muito fácil de você ter vantagem, já que a minha vila ia cair pra cá pra baixo, ia cair aqui ó, mais ou menos, então teria bastante vantagem mesmo, bastante vantagem utilizando esta minha vila na guerra que já tem aqui, vamos lá, já tem corredor nível 5, apareça aí meu amigão ó, já tem corredor nível 5, feitiço de cura nível 5, já tem curadora nível 4, já tem dragão nível 3, já tem baby dragon nível 2 preciso atualizar aqui as tropas de lixir negro, mas isso eu vou fazer conforme o tempo então, é uma vila bem interessante aqui, pra conseguir vantagem então, se você pegar por exemplo um centro de vila nível 8, que algum CV8 não derrubou, muito provavelmente com uma vila no defense, centro de vila nível 9 como essa minha aqui, você vai derrubar tranquilo cara vai bater nessa vila como se fosse uma vila de criança porque é muito fácil derrubar com centro de vila nível 9, e pra isso que serve essa no defense, né, então assim o tempo que eu tô fazendo, estamos aí no trigésimo terceiro episódio dessa série então, tinha que ter alguma vantagem, a vantagem vocês vão começar a ver aí realmente em guerra, porque depois o foco da vila vai ficar mais na guerra, né, eu vou começar a trazer guerras pra vocês, mostrando, cara, a gente ficou muito tempo aqui no FIOT Elite sem perder guerra, e a primeira guerra que nós perdemos aqui eu estava jogando com essa vila, não foi porque eu tava sem, mas a maioria das outras guerras que nós perdemos foi porque nós não tivemos a vantagem com essa vila porque essa vila é um coringa então facilita muito, cara às vezes o cara, o número 1, que é CV8 derruba nosso número 1, aí ferrou aí lascou aí você fica, caramba, e agora o que eu faço? você tem que ter uma vila boa pra derrubar se o seu 1 não derruba, tem uma vila no defense que tá ali, um coringa guardadinho esperando só o momento certo pra ser usado, né então, eu não tô utilizando aqui, a gente acabou perdendo algumas guerras, é interessante sempre ter esse tipo de vila, coringa se você tem um clã de centro de vila nível 8, se você tiver uma vila como essa aqui, centro de vila nível 9 no defense com as tropas basicamente ali, upadas direitinho meu amigo, você vai fazer uma festa danada, cara danada, porque não atrapalha o seu clã somente ajuda, né somente te dá vantagem mas enfim, é isso aí aguarda aí as sugestões de vocês nos comentários para o futuro aqui da série porque vocês já viram que vai demorar bastante coisa mas enfim, é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo fui, falou, aquele abraço e é isso aí meus amigos fui! 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 fui!